Vice-Ministra Finanças atenta na importância do sistema contabilidade para o governo, mas que ele é a reforma do sistema de ferro e Timor-Leste. Ministra Finanças, Sinterina, declara que o governo é a reforma do sistema contabilidade e Timor-Leste na importância da associação contabilidade para que contribui para o setor financeiro e Timor-Leste. Vice-Ministra Finanças, Atolio Hirakne, vai ir a participar do seminário nacional que realizam-se a associação contabilista Timor-Leste, quando vai a transformação contabilidade na governação financeira e no contexto global, no local, ou inovação, sustentabilidade, na inclusão financeira. Governo-se, ralo, reforma, sistema de contabilidade, e o sistema letra padrão contabilidade para o setor público, no setor privado e no Timor-Leste. Por responsabilidade do Ministério das Finanças e a lei, em 1970-2023, dia 14 de setembro, atribui competência para a Direção-Geral do Cusum, atribui ao processo de implementação padrão de contabilidade para ser derivado no setor público. Também está uma precisa a associação de contabilidade, pensando nisso da presidência de Timor-Leste, e a oportunidade, primeiro, a fazenda por e contabilidade para o programa do sistema de contabilidade, segundo, assegure o desenvolvimento do Cusum, e há de informação especializada nessa sete parte para o account, e terá de informação o seu cliente para o Cusum, e também terá de informação para o seu cliente para o seu cliente para o seu cliente. A partir do dia, ainda, ocorre o sistema de contabilidade para a Direção-Geral do Cusum, e também terá de informação em contabilidade. Nós somos profissionais especializados em linguística da empresa, consultoria, fotografica, analista financeira, abertoria e especialista tributária. Além dele, presidente ACTE, linha parte, se servizuam muito com o governo do Ministério das Finanças, atu garantia transparência e setor financeiro e setor público no most privado. O Ministério das Finanças, que ele aprende a fazer com o governo do Ministério dos Impokes, o contexto de desenvolvimento da entidade. Parte, transparência, no recantabilidade financeiro, tanto vai ser público, como vai ser governo privado. Com futuro Mai, a Ministério dos Amigos do Banco de Incessores Finanças, nós somos imensamente ele, mesmo que você faça a solução como a autodereista não ia mostrar, e o padrão nacional contabilista que mora em mim, a setor privada, o município. E no futuro mais, agora é o contexto de uma linha dominante com empresas que, uma empresa no meio, no meio da small enterprises, a minha cara, e temos um padrão específico de irã, que liga e suporta a etnia, setor siraneiro. E atingamos o transportativo sirano. E no futuro mais, agora é o transporte financeiro, que 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 é o transporte financeiro. Agora, agora, o Timor-Leste aplica o regulamento contabilidade e o padrão internacional ruas, o norma internacional relato financeiro da IFRS e o setor privado da parte do governo aplica norma internacional contabilidade do setor público da IPSAS. Mateus Romário, David Gonçalves, XMN.